Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje na série Na Estrada com Eletrônica Fácil nós vamos falar um pouquinho pra vocês sobre tensão de ondulação que é chamada de tensão de ripple, tecnicamente, no mundo da eletroeletrônica, beleza? Vamos nessa! Bom galera, quando a gente tá falando de tensão de ondulação geralmente a gente tá estudando os circuitos retificadores nós estamos falando de filtro capacitivo, de tensão de pico, tensão mínima, tensão de ripple, né? Importante você saber o seguinte a tensão de ondulação nos circuitos retificadores quando você dimensionou filtro capacitivo ela vai aparecer quando? Quando você conectar algo que consuma corrente elétrica da fonte de alimentação que você tá fazendo, tá? Então, por exemplo, você fez lá uma fonte com 7805 que tá fornecendo 5 volts na saída no entanto, você não conectou nada na saída da fonte então o que vai acontecer? O capacitor, ele vai filtrar a tensão de pico, estabilizar regulador 7805 vai converter pra 5 volts e a fonte vai ficar estável tanto na entrada quanto na saída do regulador vai ficar linear, tá bom? Quando você conecta uma carga lá na saída do 7805 por exemplo, o Arduino uma placa de automação residencial com ESP8266 seja o que for que você esteja alimentando ali com a fonte a fita de LED, por exemplo, sei lá qualquer coisa, tá? Teve o consumo de corrente o que vai começar a acontecer? O capacitor vai carregar com a tensão máxima e descarregar carregar e descarregar gerando o que? Uma tensão máxima e uma tensão mínima que é quando o capacitor se descarregou no momento lá do consumo da corrente elétrica tá bom? Bom, tendo em si em mente o que você precisa saber então? Que a tensão de odulação tipicamente existe quando existe consumo de energia elétrica na saída da sua fonte de alimentação tá bom? Pensa numa caixa d'água se você encher a caixa d'água e não consumir a água que está lá dentro o que vai acontecer? O nível da caixa permanece estável permanece o mesmo no passar do tempo a tensão de odulação a gente trata da mesma maneira se você carregar o capacitor e não consumir a energia armazenada dele ele vai manter a tensão linear estável a partir do momento que você começa a consumir ele vai e carrega totalmente e descarrega um pouquinho né? E quando que ele vai descarregar mais ou menos? Se você consumir mais corrente ele descarrega mais rápido se você consome pouca corrente ele descarrega mais lento tá bom? Então se a corrente for alta na saída a ondulação é maior se a corrente for baixinha a ondulação é menorzinha tá bom? Beleza? Então alguns conceitos importantes aí da tensão de ondulação Outra característica da tensão de ondulação também pessoal tensão máxima, mínima e média Então o que que é a tensão máxima da tensão de ondulação? É a máxima tensão que o capacitor carrega Tipicamente o que que é? É o valor da entrada alternada menos a perda dos diodos do retificador tá bom? Então por exemplo se você usar o retificador de um diodo só vai ter a perda de um Se você usar o retificador em ponte vai ter a perda de dois Então se entrar por exemplo vinte volts na entrada alternada de pico ele vai sair vinte menos um ponto quatro que é dezoito ponto seis tá? Isso se for o retificador em ponto Então vai filtrar essa tensão máxima Essa tensão máxima Tá bom? Tensão mínima A tensão mínima vai depender do que? Do nível de consumo de corrente elétrica Ok? Então vamos pensar numa tensão de ondulação né? Num retificador num filtro capacitivo que a tensão máxima seja por exemplo vinte volts e a tensão de ondulação seja cinco volts Qual é a tensão mínima? A tensão mínima é vinte que é o máximo menos cinco que é a ondulação você vai ter uma tensão mínima então de quinze volts Beleza? Tá Rodolfo mas se a tensão máxima é vinte a tensão mínima é quinze Qual é a tensão média DC nesse sinal? É a metade da ondulação Tá bom? Então se você por exemplo pegar a metade da ondulação o que que é? Cinco devido por dois dá dois e meio Então vinte menos dois e meio tensão de ondulação lá no meio lá a tensão média vai dar o que? Dezessete vírgula cinco volts Tá bom? Você pode calcular também a tensão média pegando do mínimo mais metade da ondulação então se você pegar quinze mais metade da ondulação quinze mais dois e meio também dá os dezessete e meio da tensão média Tá bom? Sobre a frequência da tensão de ondulação a frequência da tensão de ondulação do ripple pessoal é a mesma frequência de saída do retificador então se você tá com o retificador de meia onda a frequência do ripple será a mesma da entrada então a frequência do ripple será sessenta hertz se o retificador de onda completa você vai ter uma frequência que é dobrado do valor da entrada então se entrar a sessenta será cento e vinte hertz na ondulação ok? E é claro né pessoal pra você diminuir o ripple você aumenta o valor do capacitor porque se você aumenta o valor do capacitor você estabiliza melhor a tensão o ripple diminui se você colocar um valor mais baixinho de capacitor o que acontece? A ondulação aumenta porque ele não consegue armazenar tanta carga elétrica mais tá bom? Então quanto maior o capacitor menor a ondulação quanto menor o capacitor maior a ondulação beleza? O que é importante pessoal quando a gente fala de tensão de ondulação se essa tensão for aplicada a entrada de um regulador de tensão o que você tem que fazer? O valor mínimo da tensão DC não pode ser menos daquilo que o regulador vai usar pra regular a tensão em sua saída tá Rodolfo cita um exemplo pra mim vamos lá então vamos pensar no 7812 o objetivo dele é regular a tensão da saída pra 12 volts só que pra ele fazer isso a tensão na entrada precisa ser pelo menos 2, 2 volts e meio a mais que a da saída que é uma perda que ele usa pra fazer o trabalho dele tá bom? de regular a tensão pra você então o que acontece? se você colocar uma tensão de 15 volts na entrada ele regula 12 na saída se você colocar 18 volts na entrada ele vai regular pra 12 na saída se você regular e colocar 13 na entrada dificilmente ele vai colocar 12 na saída por causa da perda de 2 volts vai ser 11 vai ser menos do que você precisa então por exemplo o que é importante você se basear? a tensão mínima do regulador tem que estar compatível com o mínimo da ondulação tá? então se você jogar uma tensão de ondulação na entrada do regulador do 7812 por exemplo a tensão mínima de entrada deverá ser de quanto? pelo menos uns 15 volts e o máximo vocês sabem né pessoal que o 78xx ele suporta tipicamente até 35 na entrada pra fazer a parte de regulação de tensão em sua saída tá bom? então é assim que você escolhe a tensão mínima a partir do mínimo que o regulador tem que usar pra fazer a conversão dele lá no valor linear de tensão na saída de tensão beleza? se for 7805 por exemplo o mínimo dele tipicamente é 7 7,5 na entrada pra ele regular pra 5 na saída então você escolhe lá a tensão de ondulação que seja acima de 7,7,5 por exemplo 9 volts tá bom? de 9 a 20 por exemplo olha que a ondulação alta ondulação de 11 volts né? só que 9 ele converte pra 5 e 20 ele também converte pra 5 então a ondulação estará presente somente na entrada do regulador e não na saída porque a saída vai estar um sinal reto de 5 volts que é a regulação de tensão de 7805 ok? a fórmula pra você calcular a tensão de ondulação pessoal é a seguinte é a corrente elétrica que vai ser exigida da saída do retificador tá bom? dividido pela frequência que é 120 hertz se for onda completa e 60 se for meia onda vezes o valor do capacitor que você colocou de filtro tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal a gente falou um pouquinho sobre tensão de ondulação nos retificadores filtro capacitivo e muito mais clica no card aqui em cima pra assistir mais vídeos da série na estrada com o canal eletrônica fácil ok? ou nos vídeos que eu tô deixando aqui pra vocês se inscreve no canal se eu for por aqui compartilha esse vídeo com seus amigos pra que a gente possa ajudar mais e mais pessoas beleza? é a eletrônica fácil vida inteligente na internet na estrada tudo de bom e até a próxima